Pessoal, eu tô aqui, gente, no cais de Santa Rita, na Tacadão Sintes Doce, que fica aqui, bem pertinho do cais de Santa Rita. Eu vou deixar o endereço aqui na descrição. Aí eu vim aqui, gente, fazer umas compras pra usar colégio e vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou levar esse disquete aqui, ó, meio quilo. Aí eu vim aqui pegar esses disquetes, gente, pra colocar no brigadeiro. Aí tem essas opções aqui, ó, a partir de R$ 9,75. Ó, gente, aqui é bem grande, bem grande mesmo, porque é um atacadão só de doce, gente. Ó, gente, eu tô aqui na parte dessas gomas, né, chicleta. Eu vou... isso aqui não me interessa não, eu vou passar direto. Mas tem aqui, gente, a caixa de Big Big, na oferta, R$ 6,90. E tem esse daqui, ó. Mas eu vou seguir aqui, gente, que eu vou lá pra parte de granulado. Porque é bem grande, eu gosto de comprar aqui, gente, quando eu venho no Recife, porque... Ó, gente, R$ 1,00, ó. Eu vou levar. Ah, eu ia caindo. No real, ó. Eu vou levar uma pra cada, pras meninas. Deixa eu passar aqui, não. Já tô na parte de limpeza. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu quero ir lá pra... parte do granulado. Ó, gente, eu vim aqui ver... se tem a promoção de granulado. De leite condensado eu já vi que não tem. Mas granulado, eu não tô achando açúcar... um açúcar rosa que eu vim. Mas eu vou levar um desse aqui, ó. Um desse aqui, ó. Esses de bolinha, né, chocobol. Levar um desse. E vou levar... Eu vou ver aqui. Vou levar um desse... Desse daqui eu sei que eu vou levar, que eu tô sem. Agora tá boa essa promoção aqui, gente. Tá um quilo, ó. Um quilo desse aqui. Eu tenho meio quilo ainda. E eu comprei aqui da outra vez. Ui! Ó, esse salgadinho aqui, gente. Levando um pacote fechado, que é 24 unidades. Ele tá por um real a unidade. Eu gosto tanto desse aqui... Que queijo, gente. Ele é uma delícia. Vou levar dois desses, que eu gosto. Tá bem baratinho, gente. Um em 10. Aqui eu tô na parte dos salgados, ó. Salgado, pipoca. Esse daqui, ó. Um real a unidade. Vou levar dois desses. Tem essa oferta aqui, ó. R$8,99, gente. Pirulito Popes. Ele vem por 100 unidades. Tá vendo, gente? Que é bom de comprar aqui quem faz festa de aniversário. Fecha pra criança. 100 unidades. Até quem tem em barraquinha, né? Fiteiro. Tá por 9 reais. Aqui em oferta, falta ele hoje, ó. E tem esse daqui, ó. Nunca vi. Lançamento. Pirulito de Guaraná. Eu nunca vi, gente. Mas aqui é 100 gramas. Mas o bom é que a gente sabe que esse daqui vem sem, ó. Esse daqui, né? Por grama. Tá vendo? Aí, como eu falei, gente. O bom é você pegar a promoção do dia. Porque tem coisa que não vale a pena. Comprar. Mas tem bastante promoção, gente. E aqui também vende coisa de mercado, ó. Sardinha. Tem miojo. Tem tudo. Tem arroz e feijão. Aí aqui, gente. Nessa daqui. Essa promoção aqui, ó. Achei. Isso daqui, ó, gente. Tá por... Não entendi. Ah, tá com 45 centavos a unidade, ó, gente. É um chocolatezinho. Imitando um... Eu acho que ele imita o Kit Kat. 45 centavos. Tá, oferta também, ó. Castanha. Pronto. Eu vou passar no caixa agora, gente. Porque eu vou na outra loja. Que é menorzinha. Porque aqui tá faltando muita coisa que eu quero. Vou na outra loja dessa. Pra comprar. Eu quero açúcar rosa. Eu não achei. Olha lá o filme também pra vocês. Eu vou aqui passar no caixa. Deixa eu ver aqui as promoções que tem aqui, ó. Esse negócio baratinho aqui, ó. Pronto. Eu vou passar no caixa agora, gente. E vou finalizar lá na outra loja. Aqui é a mesma dessa. Gente, eu já tô aqui em outra unidade. Mas é da mesma loja. Ah, aqui eu encontrei o açúcar rosa. Tem mais opções, ó. Lá tem a mais amarelo. Aqui tem azul, rosa, branco. Aí eu vou levar, gente. Vou levar uma rosa. E vou ver aqui, gente. Essa semana eu quero sair com bastante brigadeiro. E sabores variados. Porque eu vou fazer agora o brigadeiro gourmet. Ó, gente. É porque... Não é podendo gravar direito, gente. Porque tá tocando música aqui. Se não vai dar direito, gente. Mas tem esses daqui, ó, gente. Esses ameduinhos aqui, ó. São gostosos. Ele tá por 20 e 26 reais. 25 e 1 quebradinho. Aqui tá na oferta também o marshmallow. Da Docille. Tá 100 reais, ó. E é do pacote grande, gente. Não é do pacote pequeno, não. Aí pronto, gente. Eu já peguei o que eu tinha de pegar aqui. Eu só vim indicar pra vocês mesmo, gente. Porque eu gosto de vir comprar aqui. Porque todo dia, gente. Todo dia tem promoção. Se eu trabalhasse por aqui, pelo Recife, eu ia estar aqui todo dia. Aí tem bastante promoção. E forminha. Tem forma. Tem tudo pra confeitaria. Sabe o que eu tava vendo aqui? Esse aqui tinha carimbo pra docinho. Ó, cheio, ó, gente. Agora tá sem o preço. Deixa eu perguntar aqui, ó, menina. Por quanto tá? Mas esse daqui, gente. Dá pra falar uma diferença tão grande, gente, no brigadeiro. Esses carimbos aqui, ó. Eu vou perguntar ao moço o quanto tá. Eu não vou levar, não, gente. Porque eu tô começando agora com o brigadeiro gourmet. Mas era pra tá aqui o preço. Vem 14 unidades. Ó, tem carimbo. Tem do grande e tem do pequenininho. Do grande aqui, ó. Forma de empada. Essas aqui não enferrugem, né, gente? Essa de alumina aqui. Aí sempre eu venho, gente, comprar minhas coisas aqui. Eu compro a maioria dos materiais do sacolá. Meu carro não tá ali, gente. Deixa eu pegar ele. Eu compro os materiais do sacolé. E agora eu tô partindo pra essa brigadeiro gourmet, né? Aí eu vou comprar aqui também. Vou perguntar aqui, o moço, quanto é esse carinho? Forma eu não compro, não, gente. Porque eu tenho várias formas lá. Pronto, gente. Mas aqui tem também esses confeitos aqui. É toffee. 13 reais. Ele é tão gostoso. Meu carrinho tá aqui, ó, gente. É como eu tô aqui mostrando pra vocês. É o que acontece. Eu deixei ele ali e vou mostrando. Agora na outra, gente. Ela é enorme. Ela fica de frente pro cais. Ela fica de frente pro cais e atrás do Mercado São José. Mas aqui é o mesmo dono. Só aqui eu vi três delas. Eu vou levar. Eu tô passando assim pra você ver os preços. Por que aqui? Lá na outra não dava muito, não. Mas aqui tá tocando som. O bom daqui, ó, gente. Tem carrinho, tem cestinha. Você não fica com aquele peso. Aqui também tá a promoção do marshmallow. R$ 5,99. E aqui tá na parte do biscoito. Biscoito e refrigerante. Mas aqui não... Aqui não me interessa, não. O que me interessa é só essa parte de confeitaria. Sim, gente. Eu vou levar. Não. Deixa eu mostrar aqui a parte da... Das formas, gente. Tudo que você estiver pensando de confeitaria, aqui tem, ó. Tá vendo? Tem corante líquido, tem corante gel, tem corante em pó, tem corante de chocolate. Esses daqui, ó, gente. Tá tampinha marronzinha. São de chocolate. E tem o líquido. Que é mais aquele pra fazer de docinho, né? De leite em pó. Tem embalagem de truco, ó, gente. Gente, gostei do preço. Tá R$ 6,98, gente. Com 100 unidades. E o bom, gente, que... Assim, se você fizer a trufa de limão... Aí já tem assim, ó, gente. Já faz o desenho. Tem de limão. Tem de maracujá. A de maracujá, gente. Quando eu for, agora não. Porque eu tô mais no brigadeiro. Mas eu vou vir aqui e comprar esse papelzinho, ó. Vale a pena, gente. Eu acho, porque... Vem 100 unidades, gente. 100 unidades por 7 reais. E ela é toda temáticazinha. Ó, ela é toda temática. Morango. Gostei. E o mesmo preço. Essa daqui, que você já, né? Já mostra o sabor na embalagem. Com uma assim, ó. Eu prefiro assim. Ó, tem maracujá, limão, morango. Tradicional. Ó, morango tá aqui. E tem tradicional. Agora, forminha dessa daqui que eu quero, não tem. O que eu quero. Barra. Não, barra não vou comprar. Tem descartável também, ó, gente. Sim. Deixa eu voltar aqui. Ó, tem copo, tem... Tem... Gafinho, tem colher. Tem bola também. Agora, eu vou levar esse... Esse carimbo aqui, ó. Ó, gente. Tem esse carimbo aqui, ó. Tá vendo? O carimbo de brigadeiro que tá em alta. Tem espátula. Esse aqui eu tenho, ó. Eu tenho um kit desse aqui. Só indicar pra vocês. Vou deixar o... O endereço daqui e o... O nome da loja. Pelo nome da loja, você acha ela. Porque ela é bem conhecida aqui. Fica entre o mercado de São José e o... O Cais. Ó, gente. Descendo no Cais e perguntando onde é o atacadão, o centro é doce. Tá ali, ó. Obrigada, boa sorte. Aí... É só você perguntar. Aqui, essa aqui eu tô. Essa outra unidade fica ao lado mesmo do mercado de São José. Então, gente. Eu vou passar aqui, porque... É... Lado direito. Aí, em casa, eu finalizo o vídeo com vocês, mostrando o que foi que eu comprei. Mas eu comprei bastante coisa. Na outra loja, eu comprei isso aqui, ó. Essa quantidade. E nessa aqui, eu tô comprando isso aqui, ó. Mas lá eu mostro direitinho. Daqui eu vou pra casa. Eu já vim do hospital, gente. Já vim do hospital, lá. Onde minha irmã tá, e... Vim aqui comprar. Porque hoje, dia de segunda, eu não vou vender, não, gente. Dia de segunda, eu vou resolver minhas coisas. Vou passar aqui no caixa. Então, eu falo com vocês. Vou desligar por conta da música. Eu vim aqui no cadeirinho pra... Já vim do Recife. E agora eu vim aqui comprar as bolsinhas do Sacolé. E daqui eu vou comprar a barra de chocolate. Tá vendo como é? Gente, tá aqui. Como é, corrido. Meu Deus, já comprei aqui, ó. As bolsas. E agora eu vou ali comprar... Vou aqui na Oboniel. Vim ver se tem alguma promoção. Porque eu já tô aqui, ó. Eu aproveito e faço uma coisa só. Eu tô aqui, ó. Gente, no vento da Colônia, ó. E daqui eu vou lá no... No atacadão, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês se tiver alguma promoção, ó. Eita, moça. Ó, gente, eu já vim aqui a Botão. E tô aqui agora no atacadão de prazeres. Eu vim comprar aqui a barra de chocolate. E um... Uma vasilha de plástico pra colocar o grão do lado. Aí quando eu chegar em casa, eu finalizo esse vídeo. Tá cheio, ó, gente. Tá aqui. Tá cheio. Eu tô aqui na... Na filha de pequenas compras. Mas ainda tá cheio. Eu tô aqui aguardando. Já é... Já é sete horas da noite. Praticamente eu passei o dia todo e hoje na rua pra comprar as coisas.